O GRANDE JOGO DO SUPORTE EN CONTRA O PORTO Eu acho que é uma puta que os jogadores não querem. Não é nada de jeito. Mas os jogadores não querem. Eles até dizem que estão tristes por estar a jogar sem ninguém no estádio. Isso é mentira, pá. Estão tristes uma pouca merda que estão tristes. Até que vem ter o estádio, tem um maluco que quer dizer uma filha da puta. E a mulher é para correr a sua mãe, para correr a sua mãe dele. É que é para a queda, foda-se. Para vir na direita, caralho, foda-se. Põe, vai para a direita, meu. Eles dizem que sim. Gostam da parte das palmas. Também, mas eu vou falar que foi feito pelo seu bem palma. Também não é ópera. Este grande bom dia da mãe dele nunca mais tem a def na bancada manda-lhe para a cunha da mãe dele. Como fazem no tênis. Não tem que dizer que ninguém pode mandar ninguém para a cunha da mãe dele. Saco, vá, calma, caralho. Olha, agora vamos ver uma pergunta de um espectador, para te acalmares. Primeiro é uma pergunta para o escrito. O espectador Joel Moreira, de Lagos. Sr. Saco, porque a caixa com o Porto fica sempre no mesmo hotel quando joga em Lisboa. Será superstição? Não é superstição. Ficou também metido porque o Pintacorda já estava a hora do canal e atribuiu o hotel. Já estava com o tempo de morrer, que não estou a fazer, né? A ver o canal é 8, a dia que é 32, até aí é o centro. É verdade, uma vez estive num hotel em que os 20 primeiros canais eram o canal 2. Depois a seguir vinha ao canal Eurosport, mostrei-me de vez seguidas. Era uma porcaria, não recomendo nada a esse hotel. Pois, mas pronto. É por causa disso dos canais que o Porto fica sempre no mesmo hotel. Porque o Misa gostava do canal e gostava daquela hora, hein? Já me disseram que ele em casa dele, até já me deu essa memória em casa desse hotel da pista e tudo. Hum, pois isso faz sentido. Nem tudo no futebol é superstições e fezadas. Acho que o Sporting só não fica no mesmo hotel quando vai chegar ao Porto, porque está sempre a mudar para o cliente. Não guarda tempo de curar o ano do canal. Não também fica, vai ser no mesmo hotel. Há mais a pergunta da pista ou quê? Ah, agora uma pergunta de ouvir. É do Pedro Castro, um garoto do Porto. Olá, Bussaco. Achas que a ausência do Alex Teles se vai fazer notar neste que é o primeiro jogo do Porto depois da saída do Internacional Brasileiro? Um abraço para todos. Pai, é capaz de não estar um bocado. Sei lá. Esse cara marcava o canto e o livro todo. Mas também dá que ir a dizer. Então, já andava desmotivado? Foi como o cara do lado do Porto me contou. Que o cara de condição é uma bobagem que ele ia marcar tudo. Imagina que ele ia fazer aquilo. E está a jogar com o manhã, então, o cara. A ganhar do dedo. Quase a cavale. E tem que marcar o cara de um canto e tudo lá dentro. E tem que puxar o canto todo. Para poder marcar uma pista num canto. Então, ele que fizesse entendido, fingia que não o havia. Como fazem, às vezes, quando é para ser substituído. Oh, ia fazer de pav, né? Comecei a concessão a ele logo. Sim. Ei, está lá, velho? Quando é para uma casa, Dinho? Andamento? Andai, andai. E daí é horário. Já estou de 8. Pensei que ele ia para uma teta, para ver se quente um bocadinho. Hum, pois. Olha, vamos a mais uma pergunta, que ainda dá tempo. É do Bruno Miguel, Santa Maria da Feira. Bom dia, senhor homem do boçaco. Sendo o jogo às 20h30, qual acha que deveria ser o lanche dos jogadores? Obrigado. Pá, olhamos agora só uma mais lebrinha. Uma mais tiragem, um tomo, um bocado, pão de galho com fiambe, abacate e o canelo. Que as suas linhas agora dentro de um tomo fofinho. Mas depois do jogo, vingam-se, né? Já comem bem. Sim, é mais lebrinha. Quando ganham, pão na melada para comer leitão. Dá uma ou duas da manhã. E quando não ganham? Quando não ganham, pão na melada. Mas o pino gosta é que come. Leitão ou aquela cabideira que gosta. Os jogadores ficam só a ver que for. E os seus concessão? Também fica só a ver? Depende. Não ganha e tiver feito tudo isso de merda, também fica só a ver. Então por isso é que quando o Porto ganha em Lisboa, os jogadores festejam muito. Já sabem que a uma da manhã vão encher o bondulho na melada. É. Já vim afetar mais para ganhar o veneno de emblém do que quando ganha a liga iopa. O ganho de emblém come de uma merda qualquer num peito da pita. Quando ganha a emblém, comem de tão. Não há comprasão, galera. Então, mas... Assim que lá com os jogadores do Sporting tem que ter menos motivação. Mesmo que ganham já sabem que é para jantar em casa. Chegam lá para a meia-noite e eu comer a resta do jantar que a mulher deixou no frigorífico. Tem que aquecer no micro-ondas. Coitado, desfogo. Pô, é para você falar muito da rata do Podio, caralho. Mas não vem até por tanta rata. É também como ele está no caminho para casa. Até também eu olhar.